É sentadinho no nosso tapete da sala, com o nosso pai tocando violão pra gente cantar E se não fosse por esses momentos ali, bem no início da nossa vida, a gente não estaria aqui hoje Então, até pra homenagear também esse momento um pouco E pra gente conseguir dar conta de passar por mais músicas A gente resolveu fazer esse cantinho aqui, de voz e violão Então vamos cantar? Perfeito! Perfeito! Eu só quero estar no teu pensamento Dentro dos teus sonhos e no teu olhar Tenho que te amar só no meu silêncio Num só pedacinho de mim Eu daria tudo pra tocar você Tudo pra te amar uma vez Tudo! Já me conformei Pico de imaginação Só não posso mais esconder Isso! Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do peito que te toca Tenho ciúme de quem pode te amar você Tenho ciúme de quem pode te amar você Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do tempo que te toca Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu tenho inveja do sol que pode te amar você Eu tenho inveja do sol e me code o do sol